Olá! Agora nós vamos aprender a fazer o brigadeiro tubete de leite ninho, recheado com bis preto ou branco. Anota aí os ingredientes. Ingredientes do brigadeiro de leite em pó. 395 gramas de leite condensado, 80 gramas de leite em pó, 100 gramas de creme de leite UHT de caixinha, 20 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de chocolate branco picado. Ingredientes do recheio, bis branco ou bis preto. Para a cobertura do tubete, 150 gramas de granulado branco ou granulado preto. Agora nós vamos preparar essa delícia de brigadeiro de leite ninho que derrete na boca e todo mundo adora, né? Panela boa, sempre, né? Uma panela médica, a gente fala, com fundo grosso. Leite condensado, sempre, né? E falando em leite condensado, e falando em brigadeiros gourmet, tubete, que é um brigadeiro gourmet, né? Produtos de primeira linha, sempre. E principalmente agora que a gente tá fazendo os tubetes aí, sempre, compra um leite condensado de boa procedência, né? De uma qualidade boa, muito cremoso. O mercado tem vários tipos de leite condensado, né? Então uns são muito líquidos, muito açucarados. Isso atrapalha aí na hora da preparação do teu doce, tá? Estamos usando aqui essa delícia, que é o leite ninho, tá? Sempre misturando fora do fogo, toda vez que tiver ingredientes que tem, assim, pó, seja cacau, seja leite ninho. Mistura até sumir. É importante porque quando a gente leva ao fogo, esse brigadeiro já tá meio caminhandado, né? Tá bem adiantado e não vai empelotar o seu doce, que não é isso que você quer, né? Mexe bem até dissolver bem esse leite em pó aqui. Fica uma pastinha, né? Olha lá. Feito isso, eu tenho creme de leite. Vai agora tudo fora do fogo, pra ficar bem homogêneo. A manteiga, ela tem que estar em temperatura ambiente, como todos os ingredientes, quando a gente vai preparar brigadeiro ou qualquer doce, temperatura ambiente, tá? Porque todas as temperaturas, ambiente, todos os produtos tem que estar igualzinho pra não afetar e não danificar na hora de dar o ponto do brigadeiro. Isso é muito importante. Misturei bem o creme de leite. A manteiga, ela tá aqui num ponto exato, né? Ela não tá gelada. Ela vai derreter no fogo, né? Daqui a pouco mais. Ela já tá bem molinha aqui, ó. Você mexe e aí a gente vai utilizar, porque esse brigadeiro aqui de leite ninho é um brigadeiro muito gostoso. Ele vai, além do leite ninho, ele vai chocolate branco, tá? Chocolate branco puro sempre, tá? Seja picado, em barro, você pica grosseiramente ou seja assim, moedinhas. Só que o nosso brigadeiro, ele vai ao fogo agora e o chocolate branco, ele só entra depois, tá? Eu não gosto de colocar o chocolate aqui no começo do brigadeiro, porque ele tem muita gordura, né? O chocolate branco ou qualquer outro chocolate. Ele tem um teor de gordura, de manteiga de cacau aí. E pode grudar e pode acelerar esse tempo do ponto e não é isso que a gente quer. O fogo tem que estar médio. O chocolate vai entrar daqui um pouquinho. Primeiro, nós vamos estruturar essa massa, dando cremosidade pra ela. E quando a gente coloca leite em pó, no caso aqui do brigadeiro de leite ninho, é sempre bom frisar que a estrutura do brigadeiro fica mais compacta e dá o ponto um pouco mais rápido do que qualquer outro brigadeiro que você faça mais líquido. E também tem o chocolate branco que vai dar essa estrutura, tá? Então é importante ficar de olho aqui na temperatura do fogo, porque vai ter chocolate branco, leite em pó. Se você não mexer e não olhar direitinho esse fogo aqui, ele queima, né? Fica aquela crosta assim, ó. E não é agradável pro brigadeiro, tá? Estamos falando de brigadeiros gourmet e tubete, tá? Olha esse tubete aqui de leite ninho. Levanta um pouquinho, dá uma olhada, acerta lá. A gente não quer queimar o nosso doce, tá? Olha lá. Ele dá ponto bem rápido por causa do chocolate, tá? Mas ainda tá cremoso. Vou mexendo mais ele até o ponto de enrolar. E essa cremosidade aqui, ó. Se você quiser um bolo no pote, você pode parar nesse momento. Mas a gente quer envolver os nossos tubetes num recheio gostoso, tá? E eu vou mostrar pra você daqui um pouquinho o ponto exato dessa cremosidade, que já dentro de instante ele já desgruda e a gente dá o ponto de enrolar. Tá bom? Então, o ponto do nosso brigadeiro aqui, ó. Ele já tá cremoso. Já vamos acrescentar o chocolate branco. É só dar cremosidade. É pra aquecer, né? Os primeiros ingredientes que você misturou, aqueceu ali, ó. Nem precisa ficar muito cremoso. Aquecimento mesmo, pro chocolate derreter mais facilmente, tá? Vou dar um toque pra você. Nós vamos tá recheando ele com bis, né? O nosso tubete com bis branco ou bis preto, tá? Então, eu vou dar uma ideia pra você que vai fazer esse brigadeiro aqui delicioso. Eu tenho aqui leite ninho. Caso você queira fazer um de chocolate escuro, você mantém o leite condensado, o creme de leite. E ao invés do chocolate branco que eu acabei de colocar, você coloca o chocolate na mesma quantidade, só que meio amargo ou leite, como você preferir. Só que daí retira o leite ninho. Aí você vai ter um brigadeiro tradicional, brigadeiro gourmet, né? De chocolate. A gente sempre fala de um ponto, olha, dele cair um pouco mais devagar, que fala ponto de bloco, tá? Olha lá. Olha a estrutura, abre o caminho, ele demora pra fechar esse caminho, ó. Então, significa, ó, começou a desprender. Já tá, ó, tranquilo assim, ó. Tá ótimo, desliga o fogo. Observando, né, que não vai queimar direitinho, já deu ponto. Dá uma leve espatulada. O fogo desligado já, é só pra ele manter o brilho. Agora nós vamos colocar... Eu falei da ideia de tirar o leite ninho e colocar só o chocolate mais escuro, na mesma quantidade, pra você ter um brigadeiro assim, ó, tradicional, gourmet, com chocolate meio amargo ou chocolate ao leite, como você preferir, tá? Vamos colocar ele aqui no nosso refratário, num bol. Unta com um pouquinho de manteiga, não precisa muito, olha, bem papel toalha, bem pouquinho. Ele fica assim, bem estruturado, né, por causa do chocolate. Vamos ver o brilho. Olha que lindo isso aqui, ó. Vem cremoso, né? Agora, quando ele esfria, a consistência é outra, né? O brigadeiro mole tem um ponto dele e ele frio, outro ponto. Ponto pra trabalhar. Tira com a espátula de silicone, é bom porque você não deixa nada. Agora é só pegar essa massa, né, colocar um papel filme bem rente ao doce, pra não criar película. Essa massa vai descansar e eu volto daqui a pouquinho pra gente fazer nossas delícias de tubete de leite ninho, com bis branco ou bis preto. Então, a nossa massa já tá pronta pra que a gente possa fazer os nossos tubetes deliciosos, né? Ela já esfriou, já descansou o tempo que foi, né? Tanto a temperatura ambiente quanto a geladeira, ela vai ficar assim, ó. Olha a cremosidade desse brigadeiro de leite ninho. Eu já dei a opção pra você também do brigadeiro. Transformar essa massa, retirando o leite ninho, colocando o chocolate, substituindo. E você vai ter um chocolate preto também, que daí você já incrementa em outros recheios, tá? Pra fazer aqui, eu tenho aqui o bis escuro e o branco. Então, assim, o tamanho desse tubete vai ser do tamanho do recheio. Então, nós vamos colocar aqui nossa manteiga na mão. Untando a mão, tá? Você vai colocar aqui, ó. Sempre a quantidade de massa, depende do recheio que você vai utilizar, tá? Vai variar aí as gramas, tá? Eu tenho que pensar assim, ó. Não pode ser muito grosso nem muito fino. Nós vamos enrolar esse brigadeiro. Olha lá, na palma da mão, você vai criar aqui, ó. Uma superfície pra colocar. E vendo o tamanho que é, tá? Eu tenho aqui a massa branca e eu vou fazer aqui ao contrário. Então, eu vou colocar o bis preto, né? Porque na hora que você corta, fica muito bonito, tá? Vamos aumentar aqui, ó. Porque a gente tem que pensar em esconder mesmo esse delícia aqui de bis, olha. Coloca bem assim, centralizado. Você vai fechar ele como se fosse uma coxinha. Isso já facilita, olha. Fecha primeiro pra depois você bolear, tá? Se precisar de manteiga, coloca mais um pouquinho. E, ó, aperta mesmo. Apertou, fecha aqui também do ladinho pra tampar direitinho. E aí você vai bolear. Olha aqui. Ele fica, né, no tamanho que é o recheio que você escolheu. Vamos bolear acertando as pontas, olha. Ah, se tiver mais grosso. A massa é maravilhosa de leitininho. Você pode fazer isso aqui, ó. Vai deixando ela lisinha, tá? Dá uma olhadinha se ele ficou bem estruturado, se não tá mais gordinho aqui. Aí acerta as pontas. Boleou? Eu vou usar agora um chocolate granulado aqui, branco, tá? É só colocar, envolver. Lembra de colocar também aqui na lateral, do lado, todos os lados dele. Lateral, frente, verso. Ele tem que ficar todo coberto pela cobertura que você escolheu. No caso aqui nós temos um granulado quadradinho, né? Chocolate branco. Agora eu vou fazer pra você ver ao inverso. Nós temos aqui uma massa escura do chocolate aqui, ó, que eu usei, meio amargo. Fazer um tradicional brigadeiro, né, escuro. Mesma coisa, você vai untar a mão. E aí, olha, abre a estrutura da massa pra fechar o teu recheio. Agora a gente vai fazer o inverso. A massa é escura, bis branco, né? Claro que se você quiser, você pode pôr no mesmo tom. Aqui é só pra dar uma beleza na hora do corte, tá? Fecha bem. Porque, olha, fica bem legal, né? A massa escura e dentro branco. Ó, a massa branco, ao inverso, né? Preto. Fecha bem, olha. Até aí, né? Certifica-se que fechou. Arruma aqui, ó. Aqui também pra bolear. Eu tenho ali um granulado. Aí você vai escolher a cobertura que você achar melhor, que combine com o teu tubete, tá? Olha lá que legal, né? Fica lindo os nossos tubetes. Eu tenho aqui o granuladinho. Aquele tradicional granulado, né? Que a gente já usava no tempo da vovó, né? Nunca sai de moda esse granulado. Aí você vem aqui, ó. Da mesma forma. Eu até gosto de ajudar com a mão mesmo, olha. Pra ele ficar bem misturadinho. Olha que charmezinho, tá? Então aqui eu tenho o brigadeiro, né? O tubete, o nosso brigadeiro com a massa escura e com a massa branca, né? E vai dando esse charme aí, tá? E você vai poder fazer a tua criatividade. Lembrando, né? Que as embalagens dele é assim, ó. De celofane. Vamos embalar aqui o que nós acabamos de fazer. Você pode achar até outro tipo de embalagem. Não tem uma embalagem específica para tubete. Ele é a maior sensação do momento, tá chegando agora. Então a gente sugere isso aqui pra você. Olha esse saquinho de celofane, né? Mas tem caixinhas também, né? Não é próprio pra tubete, mas... Ah, meu tubete é desse tamanho. Eu vou encontrar uma caixinha que ele caiba lá, né? Na hora de vender. Fica lindo também, tá? Pegar o nosso tubete, colocar aqui. Se o saquinho for grande, tem menor do que esse também, tá? E aqui eu tô sugerindo um tubete. De repente, você pode vender dentro do próprio saquinho dois, três tubetes, tá? Olha lá. Vira ao contrário. Você vai dobrar esse saquinho, ó. Bem rente aqui ao brigadeiro. Pra que ele possa parar aqui, ó. A gente coloca aqui... Durex. Porque ele é da cor do plástico, então não vai, né? Aparecer tanto, tá? Coloca aqui, estrutura bem. Fechou aqui com durex. É só na lateral mesmo, porque ele vai ficar assim, ó. E aí eu tenho aqui aquele amarradorzinho. Que você compra nas lojas de confeitaria. E dá aquela torcidinha, né? Porque ele é próprio pra isso, ó. Você torce e ele amarra. Agora é só arrumar aqui, ó. Bem bonitinha a embalagem. Aí você vai organizar, tá? Olha que lindo aqui o nosso tubete. Agora tem mais um, né? Que é o nosso escuro aqui com granulado escuro. E é assim, olha. Ele é assim, com granulado escuro, ou com branco, ou com confeitos coloridos. Tem uma variedade de coberturas de granulado. Açúcar também, né? Açúcar colorido. O que você quiser. A gente tá falando em chocolate aqui, como cobertura. Mas você pode utilizar outros tipos de cobertura também. Olha lá, o durex. Aí eu venho aqui com o amarrador. Tem também, olha que legal. A ideia de você poder aí revolucionar nas vendas. A gente tá dando essa ideia aqui, mas você pode fazer todos os sabores, tá? E aí também tem coberturas como nozes, amêndoa, amendoim, castanha de caju. Olha que maravilha como você vai, né? Explorando isso aí, tá? A criatividade em sabores e combinação dos seus tubetes. Olha que gracinha. Como não vender, né? Vai vender muito. Está embalado os nossos tubetes. Já tá todo lindo. Mas olha, o melhor vem agora, né? Como é que ficaria esse tubete por dentro? Nós vamos ver agora, tá? Então eu tenho aqui, olha. Esse daqui é o sensação. De morango. Nós vamos cortar pra ver como que ele fica por dentro. É assim, ele é muito cremoso. Olha que fofo. O recheio aqui dentro, olha. Esse recheio aqui. O Kit Kat de sensação de morango, combinando com o sabor da massa. Olha que massa mais delicada, com a crocância do recheio e a crocância da cobertura. Fantástico, não tem como. Vai vender demais. Aí eu vou mostrar aqui pra você também. Esse outro aqui, olha. Por dentro. Olha que a crocância do recheio. Nós temos aqui o bis branco, dando esse contraste aqui. O bis branco com a massa escura. Fantástico, lindo, delicioso, tá? E aí podemos cortar mais um aqui, ó. Esse daqui com a massa branca, pra você ver. Ah, é uma delícia. A gente ficaria aqui, olha. Olha a combinação perfeita. Eu falo pra você, olha. A estrutura, a massa desse tubete, leite ninho cremoso. Com a combinação aqui do bis, né? Olha lá. A crocância do recheio com a crocância do nosso granulado. Que chocolate aqui é muito gostoso. Então a combinação é perfeita. A venda é certa. A lucratividade em alta. Vai vender muito. Aproveita aí, né? Esse momento que a gente tá falando dos tubetes. Que ele chegou mesmo pra ficar. Por quê? Ele é brigadeiro gourmet. Ele só foi transformado num tubete. Essa delícia pra você vender cada vez mais seus brigadeiros, tá? Então assim. Quanto é que eu vou vender os meus tubetes? Não se preocupe. Nosso material lá na nossa apostila vai tá tudo certinho. Toda a precificação dos produtos. Tudo pra você ficar tranquila na hora de fazer as tuas vendas. Porque você vai vender muito. Vai ter muito lucro aí com seus brigadeiros, seus tubetes deliciosos. Eu espero que você tenha gostado dessa delícia. Faça, porque vai vender com certeza. Um grande beijo e até a próxima.